A Fila é Menor De madrugada, irmão, a filha é Menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a tua voz Se você tem um problema E quer vitória plena Só Deus pode resolver Se você já tem clamado Não fique desesperado Não precisa entristecer Se você orar com fé Pela noite, pelo dia Deus atende a tua voz Mas escute o meu conselho Ore pela madrugada Porque a fila é menor A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pão A fila é menor A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a tua voz Se estás desempregada Se estás desempregado Se estás desempregado As portas estão fechadas O Senhor pode abri-las Se tens problemas no lar O Senhor pode operar Ele pode intervir Se você orar com fé Pela noite, pelo dia E a Deus atende a tua voz Mas escute o meu conselho Ore pela madrugada Porque a fila é menor A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pão A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a tua voz A fila é menor De madrugada, irmão A fila é menor Muita gente está dormindo Poucos crentes estão orando Com sua face no pão A fila é menor De madrugada, irmão A fila é bem menor A resposta vem depressa Deus do trono se levanta E escuta a tua voz